É importante, né, a gente tá sempre vencendo dentro de casa, então nós falamos, começamos o jogo um pouco à parte, com o diferente do que normalmente a gente joga e aí pagamos o preço, né, eles fizeram 2x0, a gente precisou reencontrar, né, o nosso espírito, a nossa concentração, que em alguns momentos no início o jogo escapou um pouquinho e aí a gente acabou tomando conta das ações do jogo e virou o jogo e aí conseguiu fazer esse placar de 5x2 que é muito importante pra nos colocar na ponta de cima da tabela.